5, 4, 3, 3, 2, 1, cair no peito! Dieguinho vai abrindo, acima dos demais, os desacostinhos! Vamos acompanhando! Vem Dieguinho! Vem Dieguinho, vem Dieguinho! Abrindo, volta! Digo! Vem! Digo! 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 sexpede e proxima Tabatura O Dr.22x Primeira posição da Nacional Libre. Na segunda posição é o Leandro Scherger. Na segunda posição é o Collin. Vamos ver quem está na terceira. Olheu de quinto para quarto. Olha o terceiro aqui. Olheu de quinto para quarto. Olha o Leandro Scherger. Nesta posição é o Leandro Scherger. Agora estão os dois momentos. O Leandro Scherger. É lindo. O Leandro Scherger. Agora estão os dois momentos. e os cacos que venham na punha, no meio da pista, no meio da punha e na primeira camada, na segunda camada, na segunda camada, na segunda camada e na segunda camada, na segunda camada, estamos chegando a mais da posição e já chegou aí, vem pra ver o que antecede a linha de chegada vamos fazer esse classe primeirão, vamos poder, vamos poder Acelera!!! Opa! Olha aqui, disputa no terceiro jogo. Vamos derrotar, esse, vamos derrotado a batista. Vamos derrotar. Três, três, entreta. Três, encarnada. Eu vedo muito bem. Vai-se, não se entendo, nem o treino escomando o treino social. Aquele é que está a primeira posição, não está tão sossegado, não está bom, está tranquilo, eu não entendo, mas eu não comecei com esses dois primeiros, ele não está fechado ainda. É isso, é isso, é isso, é isso. Na parte, na parte, na parte, na parte, na parte, na parte. Na parte, na parte, na parte, na parte, na parte, na parte. Está bem a gente que não está bem, não está bem a gente descoberta. E vamos cá, e vamos lá. Só direito, ele assusta. Vamos lá na parte, só que vem do lado e agora segue na pata. Então, o meu dedo está morrendo a subir a maior posição No tempo só que o meu dedo está passando O meu dedo está sentindo da base E o arcozinho encostou no da base, né? O meu dedo está super cortado O meu dedo é tranquilo E o segundo colocado está sustentado também E o meu dedo é isso, porque o meu dedo é hoje O meu dedo é tudo O que ele é? É como fazer o chão O que ele está mudando a 1.000 waving A gente vê tudo o que vai. A sequência que nós vamos ter a MX2 exportada. E a grande forma que a massa da pessoa se aproxima. A pessoa vai ter a docego se aproximando aí. A grande forma que ele consegue abrir um pouquinho de passagem. A gente vai ter a docego. A gente vai ter a docego com a docego. A gente vai ter a docego. A gente vai ter a docego na montanha. Ali a parte de cima é que tem o primeiro a montanha já não passou. Vamos acompanhar com o segundo segundo estudo. A primeira é com a docego que está saindo aí. É isso aí na paz de vida. O que está passando agora aqui no final do Sério? Olha aqui olha! E aí sim. Dá pra camiseta. Seja jogado. Para todos. O segundo, o segundo, o segundo, o segundo, o segundo é o primeiro. Chegando a camiseta, o segundo pegar dado, o merão tem isolado. E isso, agora, lá mais a sua terceira. E o início é a sua terceira posição a manger. A gente tem uma vez que a gente vai ter uma vez que a gente vai fazer a primeira vez que eu vou fazer um tronômetro. Eu vou fazer um tronômetro e depois mais um tronômetro para eles. A parte que é a canal e os outros que estão disputando é preciso para mais pressão e aí é o de 5 que a gente tem já o de 5 até o primeiro é o número 3 o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro arrasta o primeiro o segundo o primeiro o segundo 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 E aí